Olá turma, tudo bem? Estamos de volta aqui no canal da TV Norte Mais, no oferecimento e da Realize, que tem polo da Faculdade Faveni, o vestibular é gratuito, também Drogaria Curitiba, medicamentos é com a Drogaria Curitiba. Ora a gente estreou neste domingo 17 de maio o programa Para Raio, os convidados foram Igor do Arame Farpado e Ronaldo Saturnino, debateram temas da política de Itaiobeiras, problemas recuentes que até hoje estão sem nenhum tipo de solução. O tema um foi a marcha dos vereadores para Brasília, uso exorbitante de áreas e segundo Igor do Arame Farpado, desnecessários, pois de fato não resultam em benefícios para a população. Tema dois, diárias, o canal Arame Farpado, autor das denúncias, trouxe à tona garços exorbitantes no mês de maio de 2019, valores que fogem da realidade de qualquer cidade do porto de Itaiobeiras. A população na época ficou revoltada, os vereadores procurados pela imprensa mantiveram todos em silêncio, sendo alguns mal educados com a imprensa, ferindo até mesmo a moral dos profissionais. Após o episódio, a população de Itaiobeiras revoltada, formou o movimento popular todos por Itaiobeiras. Foram para as ruas, colheram centenas de assinaturas, na qual deram entrada tanto no executivo como o legislativo. No entanto, todas essas ações populares até o momento, sem nenhuma resposta plausível por parte dos agentes públicos, sendo totalmente ignorados por eles. Tema três, desvio de pedras. Ronaldo Sartonino é o autor das denúncias. De acordo com o jornalista, houve por parte de um servidor público o desvio de pedras para a sua fazenda. Tudo foi demonstrado no legislativo através de provas concretas, filmagens e fotos que demonstraram a veracidade dos fatos. A Câmara tentou instalar uma CPI, mas como sempre, não avançou e o procedimento simplesmente foi arquivado. Após pressão popular, o prefeito de Itaiobeiras exonerou o funcionário. Tema quatro, a imprensa de Itaiobeiras. A imprensa taioberense foi massacrada por noventa por cento dos vereadores. O jornalista Valmir Ferreira teve sua vida vasculhada ao avesso. O presidente da Câmara, senhor João Pescoço, usou do seu poder para desmerecer a moral do jornalista na tribuna, trazendo à tona fatos de quinze anos atrás. Não satisfeito foi a Polícia Civil, abriu processos contra o radialista, limitou os acessos da Câmara em um ato ditatorial. Não satisfeito e em um ato de despreparo total, abriu processos contra várias pessoas de bem de Itaiobeiras, demonstrando despreparo para o exercício harmônico da instituição. Tema cinco, gasto com combustíveis. O canal Arame Farpado mais uma vez trouxe à tona o abuso do dinheiro público, gasto com combustíveis. Mais uma vez, Itaiobeiras ficou em primeiro lugar nos gastos. Os vereadores foram procurados pela imprensa para uma satisfação ao povo. Mais uma vez, todos permaneceram em silêncio, ferindo o princípio da publicidade. Estes foram os principais temas políticos debatidos no programa Para Raio. Os fatos estão na íntegra em nosso canal TV Norte Mais. Todos esses fatos demonstram a inércia do poder público perante a vontade popular. Muitos usam de artifício politiqueiros para a manutenção do poder, mostrando despreparo e falta de vontade de realmente resolver os imensos problemas sociais que afligem a nossa cidade. Podemos voltar a qualquer momento aqui no canal da TV Norte Mais. Se inscrevam em nosso canal. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri